Junho Uma foto nossa me fez reviver Não está sendo fácil tentar te esquecer Na verdade eu só quero Uma chance pra provar Uma chance Uma chance Quanto mais o tempo passa A saudade aumenta Vou perder no chão Sem você aqui Sem você aqui Tudo bem sem que mereço Tô pagando o preço de uma traição Por favor não negue perdão Não me negue perdão Se a razão falar alto aí dentro Eu não vou insistir Juro que já fiz de tudo Mas não consegui Tô jogando duro pra não me iludir E tirar esse vício do meu coração Com um pensamento longe, longe de você Uma foto nossa me fez reviver Não está sendo fácil tentar te esquecer Na verdade eu só quero Uma chance pra provar Uma chance 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 Graças, tomando o medo, pra não perder o chão Sem você aqui, sem você aqui Tudo bem, sei que mereço, tô pagando o preço de uma traição Por favor, não negue perdão, não me negue perdão Se a razão falar alto aí dentro, eu não vou insistir Juro que já fiz de tudo, mas não consegui